Bigas Balde e Banda Melodia, a nova cara do Pará Retrospectiva, é só a primeira galera O que, o que, o que, só pensa no river Uma guia de fogo, eu sou Tua mãe O Rivera nesse tempo, né, Gris? O meu coração é super pop, essa galera enlouquece com S Dias, Éric e Juninho, chegando o Betinho e o Josimar E meu coração é super pop, essa galera enlouquece com S Dias, Éric e Juninho, chegando o Betinho e o Josimar A gente já viu que a festa vai até sete da manhã, tá vendo, gente? Até sete! Não sei se é feriado, machado, não sei Bora lá, hein? Os nossos mais carados do marco estão aqui, ó Agora! Agora! Chorando, chorando, chorando aqui estou Manoel, por favor, não me deixe meu amor Chorando, chorando, chorando aqui estou Manoel, por favor, não me deixe meu amor Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô carente, tô carente de amor Tô carente, tô carente de amor Chaca, 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 chaca a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai! É Ninho, pô! Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti, meu bem não vai Coração tá machucado, tão sozinho abandonado Pensando em ti, o que será? Esquite a minha voz, fosse o que eu te digo Longe de você, te juro não consigo Peça, peça, peça mais uma chance, por favor, peça Só mais uma chance vai, outro amor não há Olha, Cris, quero dar um abraço pra galera do Talibã Que já tá chegando aqui com a gente, obrigado, meus amores Daqui a pouquinho também tem Roger Roger, 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 Roger Aja de perguntar o horário, ele e o Tawam Seis horas o Tawam, pode ficar aí Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me aquece Você tomou conta do meu ser De noite eu penso em você Você fica Fico esperando a hora De te encontrar com a gente As bandidas Só te peço não demora não Essa saudade tá doendo em meu corpo Renatinas, olha aí, tá aí As bandidas Consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Amor, amor, amor Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Não preciso de citar Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa, mulher Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu me perdoa Você me ama Eu te amo Batida Me perdoa Me perdoa Perdoa Jimmy Retranspectiva Retranspectiva é o Mal Norte na Parada Bora DJ Cris, alto beat do Pai Vai DJ que esse som é disquiado Roger Parada Tá boçado Bora DJ Cris, alto beat do passado Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço fim Tento parar o tempo para te encontrar Fecha os olhos, vejo você Não peça outra chance Não brinque com meu coração Esqueça e vá Banda, Banda, Banda Hendrix, Hendrix A galera da antiga não tá acostumada a cortar na metade assim É verdade Estão reclamando, estão reclamando Por favor, não diga a mim Me esculhambaram no zap aqui Por que é tão difícil assim Vocês, Binhoto, vai Binhoto, Binhoto, Binhoto Sonda Aê, Jô? Aê, Jô? Aê, Jô? Aê, Jô? O teu jeito de me tocar Preparam assim Aê, Jô? Aê, Jô? Que ônibus é esse, Sônia? O pique-se Vem aqui, Sônia Vem aqui, vem aqui Amor Quero te lembrar O de chuva só nós dois É que nunca seca o rio do nosso amor Para sempre ORIM Que ó Que ó Pra Sá O, que eu ia Como você aprendia Ônibus Fora quem me ama A cuidar de ti como se fosse uma Sonda de Uber Peraí, eu sei qual é, eu sei qual é Eu sei qual é, peraí Eu não vou perder Eu sei qual é, tá aqui, tá aqui O jeito de amar, não esquecer O ônibus é muito antigo, mano Não complique, não complique, não Tá aí, caralho Mauro, toca aí, meu filho, que eu vou desligar aqui O Tauan, o Alurian, o Roger Quem vai tocar? Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer, eu já te amei Antes de te amar, eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo, escrito te amei No dia seguinte, quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima volta, ela embarcou As pipo da pedreira Pipo! Vigarista! Qual a parada, mãe? Os vigaristas da pedreira Vocês têm história, cara Admirada muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer, você vivia vagar Os meus bolões, os pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Banda! 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 New Project New Project Uma realidade virtual pra vocês E o meu Ah Família Peladeiro Peladeiro Brinja A família que veste o Mauro A família que veste o DJ Cris Caiu Muito obrigado Muito obrigado, beijos de coração Todo mundo que tá aqui Família Peladeiro Brinja Ah Ai Mas se eu soubesse Que era a última vez Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sofro por você Que andei mostrando o seu retrato DJ C Você vem aqui, meu filho Tem Roger Pará Lurian Tauã Não me interessa Eu te seguro Nem me lembro de você Segue a tua estrada, cara Segue Doquinho, tá aí Será que esqueceu, hein? Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Fabrício foi lá, meu filho Foi lá, foi lá I, I, I Bora, gris Ai, vem, vem, vem Galera da segunda, pop Galera da segunda, pop U.K. Do tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou bom Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois com solidão Juro que não foi Minha intenção Pega 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 Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Sinto muito mais Que bom E quando durou Minha família Minha família CL Story Muito obrigado Mas deu fora diária Falei pro meu amigo E o que? Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena acabou A gente abraça com muito carinho Minha família CL Story Família Peladeiro Tudo junto e misturado Peladeiro Brinde É a marca que veste o DJ Cristo Muito obrigado Valeu Bora Mauro Que pena e que matou Passou com o coração Bora no Rio Bora ver filhão Agora Assim ó Galera do Taripata Mais nem com a gente Obrigado A hora é essa Dança comigo meu amor Que onde é essa É o super top Dando show na nossa festa Tem muita gatinha no salão Então cutuca 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 Encaixa 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 Cutuca 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 Encaixa Encaixa Cutuca 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 Encaixa Encaixa Cutuca 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 Eu quero ouvir o grito da mulher Que mete chifre no seu homem É É bom que você tem sincero né É bom que você tem sincero né É bom que você tem sincero né Será que tá aqui Eu quero ouvir o grito da mulher Que mora Bora Renatinha Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ouvir o grito do homem Os nossos mascarados também Estão aí Bora ver Então rebola 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 Vai currando Rebola Rebola Com a rasta O povo tá tocando Então rebola 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 Vai cutucando Rebola Rebola Com a rasta O povo tá tocando Super pop Olha que não tem blá 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 Super pop Com a guerra de fogo tá no ar DJ L6 Juninho Metralhando Só sucesso sem parar Super pop Olha que não tem blá 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 Super pop Com a guerra de fogo tá no ar DJ L6 Juninho Metralhando Só sucesso sem parar Grita meu egg Tem uma mensagem Na puta do telefone Tem uma mensagem Na merda do telefone Quem curtiu o Roma da Estrela Lembra dessa aí Filho da É melhor É laragola Certinho do Vídeo Tem que acertar uma Filho da É melhor É laragola Tem uma mensagem Tem uma mensagem Tem uma mensagem Olha a mensagem Baixa pra aí Tem uma mensagem Na puta do telefone Tem uma mensagem Na puta do telefone Filho da Cleito eu não empurro o cara Filho da É melhor É laragola Tem uma mensagem Tem uma mensagem Tem uma mensagem Olha a mensagem Tem uma mensagem Tem uma mensagem Isso é eu ligando Vou batachinha Ai amor Ai amor Amor Atende Amor Atende agora Eu tô drogada Na madrugada Eu tô bolada Cai a madrugada Eu não consigo te esquecer Fico aqui pensando Eu não sei o que fazer Te amo Também estou na tua Não dá pra esconder Bora Márcio Caminha A Lenzinha 3D também Tá com a gente aí Pra galera da Liberal Toma meu irmão Tem um jeito de dançar Benzinho Me deixa louco Na hora de fazer Passa com a metida Na redenção Nossos velho Aguarda aí Pode crer Valeu filhão Então vem amar Me fazer feliz Que eu me dou inteira Sou toda sua E aí Duquinho Nossos polêmicos Estão Fazer feliz Que eu me dou inteira Sou toda sua Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora parei tudo que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero E eu Eu te amo Me perdoa Me perdoa Perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu Mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco Devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora Mas agora parei tudo que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero E eu Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Já vi Camels 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 Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor Vem amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Arranca o teu vestido Te deito aqui A gente tá começando E uma linguada Bem no meio do umbigo Te falo coisas loucas Bem baixinho No ouvido Eu passei no jogo Gênero É proibido Chacalá Bum Chacalá Bum Bum Chacalá Bora eles Pocacard Bum Chacalá Chacalá Albano Bum Chacalá Te dou o meu amor E te faço suar Bora Mauro Bora É Tony West E o noé Bora Mauro Bora Tô vendo Luque Equipe Expoca Car Tome-Li Tome-Li Vira safadinha Vai Vira Safadinha Vai Vira safadinha Vai Vira safadinha Vai Tome-Li Tome-Li Tomi-Li Tome-Li Vira safadinha Mordo teu pescoço Beijo tua boquinha Beijo no teu corpo e dor da pia na bundinha Beijo no teu corpo e dor da pia na bundinha Tome, lhe tome Já vai achar bom, quer ver? Tome, lhe tome Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Tu já pegou Lá padrão na rachada Tá gostoso, neguinho, agora É me matar de susto, mano Tu já pegou Lá padrão na rachada Tá gostoso, neguinho, agora Toma na bundinha Tu já pegou Lá padrão na rachada Tá gostoso, neguinho, agora Toma na bundinha Tu já pegou Lá padrão na rachada Tá gostoso, neguinho, agora Toma na bundinha Toma na bundinha Toma na bundinha O retorno do rei Jura de Mau, 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 Mauro Mau Mau Mauro Mauro Som VIP Sous-titrage ST' 501 Sem você não posso nem respirar Não há remédio que possa me curar Estou perdida na multidão Você está preso no meu coração Toda minha vida entreguei a você Na ilusão de que fosse me querer Estou por um fio, não vou aguentar A solidão quer me torturar Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Estou por um fio, não vou aguentar Estúdio Minimatrix Tenho mil problemas que é tão mentão Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay ZF tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Jay ZF Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Eu te amo neném E sempre vou te amar Acessando o canal oficial O canal das aparelhagens do Pará Deus é tão bravo Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top e no corpo de ele Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jay ZF Revolutio O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jay ZF Revolutio O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado DJ Jay ZF Revolutio É mil grau É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Jay ZF Revolutio É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com ZF Revolutio É mil grau É mil grau O canal das aparelização É mil grau Tô pensando em ti, mais uma noite Eu não vou dormir, grito o seu nome Mas não vai me ouvir, porque não estás É muito rock doido, é muito desviado É muito rock doido, é muito desviado Toma caqueado Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Joga pra esquerda e joga pra direita Toma na pressão Toma na pressão Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, dá da parelhagem Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, dá da parelhagem Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de fariar Eu tô no canal, das aparelhagens Afim de endoitar, afim de fariar Afim de endoitar, afim de fariar Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Vamos lá, Jay Sander! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta!